Eu vou manter a região, que eu escolar aquele fortificado vai ser muito bom pra gente enfrentar o caos. O pessoal passa o turno e eu abro a parada, pra vocês verem. Sabe o que é isso aí? Isso aí se chama empresa com prazo apertado e risco de demissão em massa iminente. E aí pra tentar conter os danos financeiros, os cara vai lá e lança 500 coisas ao mesmo tempo, o mais apressado possível. Isso deve ser jogo Caramba 4. Aí nossa, que surpresa! Nosso jogo que a gente acelerou para os cara lançar! Foi uma bosta! Quem poderia prever isso, hein? Isso vai bolster a nação. Eu vou marshalar o banho. Deixa eu fazer só esse turno aqui, pra não me perder. Estrategista, vamos colocar esse aqui que vai dar o canto de movimento em 10%, o canto de reforço em 50%. Resplendente, os Cavaleiros do Sol Ardente levam orgulho do seu equipamento e habilidades. Armandona mais 20, bolo de vestida mais 40%. Marcial, habilidades impressionantes no campo de batalha é o que faz um Cavaleiro do Sol Ardente. Vida de experiência mais 20% pro personagem e pra unidade mais 15% pro exército. Presente de Mirbidia. Colocando táticas avançadas de batalha, engajando em guerras civis. Garantindo que Siegfried seja o patrão da benção de sua deusa. Chances de sucesso de buscar a mais 50%, de se defender a mais 50%, possibilidade de ataque de fogo pro exército inteiro e envio de vanguarda pro exército inteiro. Muito bom isso, hein? Você volta, né? Pega o tempo! Pega o tempo! Ahm.... O que que eu perdi aqui? A Luminar, cara. Meu Deus, é muito Cavaleiro! Cara, assim eu acho muito legal esse modo do Cavaleiro, mas eu fico perdido porque o cartão dos unidades parece muito uma com a outra, só muda corzinho aqui ali. Aí eu fico perdidaço nas unidades. Hum, o que mais que eu perdi E eu sei lá Porra, pode pegar um desse aqui Mas ó, lembrando que eu vou abrir o farol Aqui daqui a pouco E eu não posso falar se eu gostei ou não do jogo Não posso fazer uma review do jogo enquanto estiver jogando Eu vou jogar o jogo Então tudo que eu tiver de comentário sobre Eu vou me conter Então não espere que eu vou ficar criticando o jogo Que eu vou dizer o que, porque eu não posso Ah, senão eu perco a parceria dos caras lá Se é que ela vai durar muito tempo Dados os acontecimentos recentes Pô, adoraria ali Mas o cara vai tentar me pegar o teleporte Eu vou dar uma segurada Porque se eu tentar ir para a torre de crack Tem que tentar aproximar um tiquinho só Pera aí Preciso tirar a capital do cara ali Aqui Acho que eles morreram ali em cima É que os caras estão ali cercando o forja já faz 5 horas não fazendo nada É para o melhor O problema é essa galera aqui do Daniel Porque todos os exércitos dele podem dar teleporte para atacar a gente É em busca da gratuita para os caras Agradeço ao Sigma Eu acho que não Você não está tão deprimido como eu A nação chama Para fortalecer o Império Senhor Aqui Aqui Baseia Não pode entrar no exército Rélicos Para as províncias Agora vamos lá para cima da facção do Kairos Pegue o tempo Que por algum motivo Está de folga ali embaixo Está em guerra com quem Kairos Só com os arqueiros de óleo Para cima deles galerinha Tairos Tairos Vamos aproximar aqui também Gunter Agora que eu Ah, o Sr. Tyrek está aqui Para de mexer o saco, Norska O Império Praia o Sigma E agora? Quem vai impedir aqui de... Eu vou marshalar os homens De eu recuperar Norska Já que o Bela corta só a capa O Hauk Fylke Poucos fora de Norska A lenda do Hauk Fylke Um grupo de espíritos ancestrais Consistindo nos guerreiros Mais ferozes de Nordland Apenas aparecendo Para aqueles dignos de seus olhares Eles apareceram Ambos para Gausser Nixie E Fredhoff Apenas quando os tempos eram graves Ok A gente vai ganhar Uma cura de 25% da vida Quando a gente ganhar 60 Tiver 60 abaixo E a nossa vida Tiver inferior a 25% Ok Achei que apareceu uma habilidade Para invocar a unidade Mas também Serve Uma cura Fedorim Fedorim Está indo aqui Para ajudar Contra o Bela Cor Vocês Vem vindo para cá Bem aí mesmo Vamos andando lado a lado Ectelion Vamos atacar Atafraxer também Se ele correr Tua sua habilidade Atenção Dois Isso Eustra Atenção Com O importante é ficar com alguém, peraí... Cadê a campanita que eu ganhei do God Pick? Aqui. Corrente Elfica. Félix veste uma bela corrente de... Prata Elf... Uma corrente... Uma... Félix veste um belo set de Cota de Malha de Prata Elfica para protegê-lo do perigo. Algumas vezes, Godric o amaldiçoou por fazê-lo. Vira mais 20%, armador mais 25%, resistência física mais 20%. Eu vou marshalar os homens. Pode colocar aqui... Cadê a dupla dinâmica? Aqui. Pode colocar a dura de acertar... Lâmina mortal... Aparece o Sigma. Quem falta? Jorgin. Vamos para cá? Vamos para cá. Vamos para cá. James vai ficar ai mesmo. Eles vão ser julgados. Seguindo em frente. Quem foi? Sim, meu lor. Henrique, seu exército está pronto também, vamos arpar em direção aos inimigos. Vinte anos de curso, o cara não sabe da sub ainda. Eu vou pegar a produção de trinta e nove meses, Nicholas, vou falar uma poeira. Hummm... Tá, agora deixa eu montar o exército aqui do cara de vida antes que eu liberei. Que eu não sei nem como é que ele é. Não é o Boris, a gente. É esse cara aqui. É esse cara aqui. Estandarte do Lobo Branco. O estandarte do Lobo Branco foi feito da pele de um grande... Um... um lobo... Um grande lobo da Floresta de Dracwald. Proteste os seguidores dos projéteis dos inimigos. Eles têm seus projéteis, mas vinte por cento para a unidade designada. Deixa eu ver como é que é o naipe do rapaz aqui. Ah, bonitinho, hein? Tá, onde que tá a guarda teutogênica? É a questão que eu tenho aqui agora. Com certeza... aqui, guarda teutogênica. E aí eu posso pegar a Irmandade do Machado. Uma galerinha desse daqui. Arrangimento Anomado aqui do Lobo Caído. Mais Cavaleiro do Lobo Branco. Por hora é isso aí. Por que alguém hackearia a conta de alguém na app? Você tá lá naquela história do chat... Esse cara aqui é uma conta que tem jogo grátis? WTF? WTF? Aqui eu vou de caçadores, por que sim. Quero dos dois lançar granada, por que eu acho legal. Aí seria bom pegar a magia pra você. Acho que só... Vamos pegar da... Das feras. Battle Wizard! Battle Wizard! Pode colocar os pontos aí à vontade, eu tô com preguiça. Sim, general. Direita-me. Sim, meu senhor. Quem chama? O que o Emperor pediu? Eu vou melhorar essas estradas aí. Aqui é pro level 3. Aqui pode deixar esse daqui. Deve ficar aí mesmo. Passeu. Passeu. Ah, isso eu saí do mês passado, vixi. Então tá, né? Mano, olha o tanto de demônio grande que tem dentro desses caras, velho. É absurdo, cara. É um 2-stack. Todo exército dessa legião do caos é um 2-stack. Fácil. Meu Deus, cara. Pelo menos a do Arkham, a do Azazel, do Belacor. Tinha ali uma diferencinha, né? A quantidade do outro ali. A outra é só demônio grande, velho. Caceta! Tem que fazer um exército com 19 caçadores. 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 também. Tem que fazer um exército com 19 caçadores que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Cadê, cadê, cadê? Tchau. 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 Campanha single player Até 60 turnos com cada facção Eu posso mostrar As skins de pre-order Posso mostrar a tela de unidade Das facções e posso mostrar a tela De seleção de facção Menu principal e customização de campanha O que eu não posso mostrar Não posso mostrar nada além de 60 turnos E também não posso fazer uma review Tá Vou deixar a barça que eu vou não esquecer Espero que eu não tenha desinstalado Porque Não, tá aqui ainda Achei que tinha desinstalado Ai meu Deus As vezes é difícil As vezes é difícil Da onde vem isso Ah, o cara veio atacar O meu amiguinho Pô, se eu chegar a tempo A gente arrebenta eles Vamos lá Tá, então Vamos ignorar isso aqui Por razões de O mapa não funciona Já foi demonstrado várias vezes Pelo menos quando a gente atacar De novo Eu acho que vai ser Batalha de cidade Aí funciona Ah, total teatro político A parada É assim Quem tem o mínimo de 2 de QI Consegue ver que é só teatro político Essa greve que aconteceu Hoje, né No dia que eu tô fazendo live Aqui dia 3 Mas é difícil explicar, velho Olha Tô no pós-julgamento do Boris Ah, não tá tão longe não Acho que você tá umas 10 sessões no máximo Atrás do que a gente tá agora Então tem tempo ainda Fica tranquilo Ih, é o cara É loucão Onde esses ratos estão escondidos? Ah, lembrei A ruína ali embaixo O cara ficar em marcha No meio de um monte de exército De desinte assim Corajoso, hein Mas é aquilo que eu falei, né Quando a invasão apareceu Quando tá todos os exércitos concentrados É uma merda de você atacar Mas depois que eles começam a avançar E ficam separados Aí a order tide Aproveita e vai pra cima Que é o que tá acontecendo agora Então só os primeiros Tornos da invasão Que são complicados Agora já tá na parte Mais controlada Só aquela parte de QI Lá em cima, né Que tem sei lá quantos exércitos ali Acho que tem uns 6, 7 No mesmo lugar Até mais Quando estourar Aquela represa ali Fudeu Ah, tem muito mais 7 Cara, o Transmorpho Eu ainda não consegui deixar ele no mapa Já desisti, já Já desisti Porque realmente Ele não existe Praticamente Praticamente Só que os Skavers Eu consegui encontrar, né Mas que é o problema O Transmorpho Construiu o negócio De detectar a cidade Aceita dele Deixei 3 exércitos Um em cada cidade Da província que ele tá Que eu sei que ele tá lá Falta da corrupção Que subiu uma hora Os saques Só que não apareceu nada Fala, então foda-se Fica de besta lá, né E aí E aí E aí Clã-Ferros morreu, boa. Volkmar, que estava indo para cima do... Kairos, né? Do Kairos e dos caras de Lanash, na real. Seus ordens? Nada melhor que um devoto religioso para enfrentar uma facção que... envolve luxúria, né? Eu vejo a mão da mão da Sigmar nisso. O exército dos caras de Lanash... Usulama Dumzee. Vamos lá, Sigmar! Vai, Sigmar! Se eu não perder muita coisa aqui, dá para segurar para defender. O problema é que se eu perder muita coisa... O exército aqui em cima vai pegar a gente. E esse está embaçado. Está um pouquinho mais do que esse daqui. O Reperro! O Reperro! A Ula frustra-se à Stracov. Tá, peraí que eu já ataco. O que o Reperro quer? Aqui vão destruir a capital da Azazel, eu acho, né? Ou sim, um somente! O exército dessa facção é uma coisa assustadora, sério isso, é assustador que esses caras vão sair de exército O que o imperio pediu? Para as províncias? Então talvez seria melhor deixar só o Tyrus atacar aqui E ai ele pode ficar na cidade, porque ele não vai tomar emboscada de teleporte na cidade Eles teriam que cercar O problema é matar os escolhidos aqui Mas eu acho que dá E eu preciso muito tirar esse bagulho dele Dois guardiões do desejo também Acho que tem caçador também, para matar antigrande, acho que não vai ter tanto problema não Bora lá, e também vai ser cheio de matar as torres, que eu não tenho nenhum voador para pegar elas A gente vai dar um jeito Porque esse morteiro dos anéis do caos, se não me engano quando você constrói ele pega na província inteira É o bônus Porque não tinha nada para a gente atacar Na outra cidade pequena Então eu acho que não tem Esse toy vai estar leve alto para caralho né Mas vai ter que ser pelo Cantola aqui, o famoso Cantola Posso colocar minha cavalaria em outro ponto para Confundir a cabecinha deles Talvez Talvez aqui, porque eu não tomo tiro, eu acho Independente, até entra para o outro lado ali para destruir as torres deles e coisas assim Vamos começar destruindo aquela torre ali Começar subindo com um montante Ah, devia ter tirado você do cavalo, esqueci totalmente Vai ajudar bem mais A parte boa é que o que eles errar de coisa ai vai pegar no... Ah Força! Força! Formação, march! Prepare para combate! Tchau, Tchau! O que é que você já está aí? Não gasta a munição com isso Tá só um totózinho Nossa, a munição vai ficar com fogo roxo Legal Agora vamos tentar acertar aqui Demonesas Aqui vamos Vamos a onde é a questão Aqui a gente está vendo o guardião de segredos Aqui não tem nem uma torre Eu não consegui brigar também com essa escala do caos Só assim a gente flanquear eles Temer oferta Arte Abre O que o País Ele vai procurar o imperio Ele vai procurar o guardião Abre Esse grande fogo dá uma ajuda Pairo Vem Pairo Pairo A torre lá atrás tem que derrubar Vou perder muita vida de vocês aqui ficando dentro da briga com esses caras Para o Emperor! A torre lá atrás! Para o Emperor! A fortaleza! Sai dai Cavaleiro do Sol, saia saia! Não se desligue! Para a batalha! Pegue o terra! Não, 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 não! As lindas flutam em pés! Esqueci os braços! Eu, senhor! Ou seja, quem corre para dentro da cidade quando está atacando, tem que morrer, não é? Encontrar a agir!! Atravímulos! 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 Formam um caixão de estrelas! Seleza a munição! Atravímulos! Os kannos! Atravímulos! Atravímulos! Peace. E aí 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 O cara de jogar caveiro no portão ela não recuou E aí Estou surpreso. Como que faz isso? Me ensina. O cara jogou dentro do portão magia. 3.000 horas de jogo e nunca consegui fazer isso na minha vida. Essa toa está me arrebentando. Aprendendo nada, porque não dá para fazer. Essa que é a minha surpresa. Não dá para fazer. A trícara está no final. A trícara está no final. Formação! Marche! Resort! State troops ready! Battle awaits! Taking aim in your sights! Formação! Marche! Keep your heads down, man! I call Morales! Yes, sir! I'll burn them! Fight done! I'll burn them! Fight the camera! I'm a pyromancer! Yes! Move out! Formação! Ah! Take the ground! Take the position! The Empire Endures! Great swords! Leave them in clean! No lingering! Go! Formação! Marche! I think they'll win! Go! Take the ground! Take the ground! Very well! Quick move! Take the ground! Take the ground! Entend? For friends! Take the ground! Take the ground! Take the ground! Take the ground! Let the ground! Tenern! Take the ground! Come on! Take the ground! You will press the ground! Go! For Heldenheart! Go! Go! Sigmar cator! Sim, sir! Sigmar! Sigmar! Formento, march! Break, march! Fast, magic against them! A wind's color hot! Quick march! Zap! Palpadeiros! Right is right! Take petition! A batalha! Para o Emperador! Estão movendo agora! Sim senhor, rapidamente! Só esse debuffzinho que o herói já dá aqui já... ... arrebenta a defesa desses caras, velho. Dá bastante. O herói não tá todo grupo aqui ainda, né? A gente tá apanhando. A metade tá na escada ali. A metade tá na escada ali. Pronto! O Emperador é sua! As armas são sua! O Grande Wizard! Encontre o inimigo! Nós todos procuramos o guardião de segredos! O guardião de segredos ali... A- A- Queima! Temos um gigante ali no fundo Mas o guardião do segredo que tinha Era esses dois aqui Vou pegar um debuff na escala do caos Para dar uma força aqui Deixa aí, deixa aí para lá O que está vindo aqui? Outro grupo de escolhidos Se você volta você está muito machucado Você também acha que pode voltar já também Vamos descansar Eu vou abrir eles! ... 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 Pega essa posição aqui elevada e vai começar a precisar acertar ele, viu? Muito bom, deu para segurar aqui. A magia sempre ajuda, né? E eu vou aplicar a Valeira do Caos. Ainda tem bastante magia para gastar, então, toma. Vamos ali jogar um debuffzinho. E aí, volta para casa, volta. Vixe, eu causei um trânsito aqui. E aí, volta para casa, volta para casa, volta para casa. Não, 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 não. Volta, volta para casa. Vai estar formando um negócio a prender a gente aqui. Está vindo um alabardo de um lado e o calor infernal do outro. Eu falei que é esse cara aqui, mas esse cara ia pegar a gente e esse aqui ia pegar a gente por trás. Deixa quieto. Ainda não vai dar para entrar com a cavalaria como eu gostaria. Aí, só metade. Devagarzinho a gente chega lá, velho. Tem que ir com calma, porque a gente tem que colocar as chances aqui para tentar poupar a gente para continuar lutando contra o resto que ainda sobra. Espera, vamos lá. Sigma corpos! Hell Stork! Miscos estão prontos! Grande Sorda! Prontos! Posição de alcança! Detachamento! Prontos para a guerra! A guerra de foguetes! Não dá para acertar também! É difícil essa parede! Eles vão bater nessa larbadeira que vão parar! Para de atirar, para de atirar, para de atirar! Senão vai vir fogo amigo aí! Agora, pode atirar! Vocês vão atrás aqui! Para de atirar de novo! Tem outro! Demonete Slanesh! Vamos aí! Não sei se falei, mas Dorga, boa noite, tudo bem! Segura a moção da Flash também aí, vocês! Não querem impressão de mim, é? Estou sentindo um certo receio da parte de vocês! Estou sentindo um certo receio da parte de vocês! E. Nos mostra a correção da llama! Corte! Vem para cá vocês! Quebra esse portão aqui! Isso é o melhor! Que aqui a gente não vai dar para entrar, mas vamos para o outro lado que aí flutuaria desse jeito perto. Pode parar de atirar, os caras já correm. Eu vou atirar eles! Que legal que essa larbadeira tem retaliação corpo a corpo. Não tinha visto isso, e ganha mais bons contra a grande ainda. Atenção, lá vem mais uma leva. Simbora. Vamos jogar o debuffo aqui. Vamos buscar isso para cima. Se esse cavaleiro do calço estiver vindo aqui também, já derruba ele. Eu acho que ele está. Vamos esperar eles chegarem com esse cavaleiro do caldo ali. Eu já pego todo mundo na magia. Mais uma dessa. Barquinho aqui de novo. A parada aqui é louca amigão. Agora um de fogo aqui. E bora. Essa é a minha magia preferida da escola do fogo, porque ela é muito difícil de você errar. O dano dela é muito alto, mesmo que você não super lance. Maravilhoso. Maravilhoso. A gente vê até dano de fogo, para o troll retomar mais dano. Tentando de regeneração. Não precisa ir atrás. Não precisa ir atrás. Não precisa ir atrás. Não precisa ir atrás. Sim. Não precisa ir atrás. Não precisa ir atrás aqui, apenas Pielsior. Não precisa ir atrás. Um. No precisa ir atrás. Tá. Não precisa ir atrás. Não precisa ir atrás. Tem uma entrada para enquanto funções tvens. Sim, senhor! Estou pronta para todos. Chugmar! Por Uryx Farak! Em pursuit! Chugmar! Chugmar! O General Pyromancer! Os soldados do Império! O General! Está sem munição também, né? Pode ficar aqui. Só para desocupar espaço. É, você tomou, amigo. Não tem como você correr aqui, mano. Não tem para onde ir. Se eu continuar seguindo a linha reta, você vai cair na minha infantaria, né? Nós temos o Sigma agora! A velocidade! A velocidade! Para Heldenhammer! Vamos lá! Mais uma vez, mais um Guerreiro do Caos! A velocidade! 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 Vamos lá! Nós somos Sigma-os! 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 Simba-os! Halt! Sim, senhor! Para o Imperador! Para o Primeiro! Cavalry prontos! Ele serve o Imperador! Sim! Sim, general! Ah! A speed! Yes, ah, quickly! Yes, general! Now the strike! Forster! Ah! Wait, 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 wait! Ah! Sigma calls! For the helmet hammer! Yes, Al Whitney! The ground quakes! Quick march! At speed! No! No! Come on! Prepare for the combat! Deixa eu ajudar, mas manda isso aqui também! Porque esses caras aqui não estão crendo, viu? Take the ground! No! 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 Send this out! Sigma calls! George! Tem que jogar um debuff, os caras não tão amadando não E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Outro Troll vindo aí É isso que vai tomar, estou preocupado com esses caras aqui Vai pegar ali os caras, aqui acho que ele tá vindo o Troll, né? Querem dar um buff de dano de fogo pros caras E aí? O que é que é um guarda do micro? Agora tem um guarda do micro. Só meia hora de batalha só, suave. Só para aquecer né. Revanche? Revanche?